O relatório foi elaborado por um grupo formado por membros da Prefeitura, Câmara de Vereadores e entidades como Amorel, Companhia de Urbanização e Desenvolvimento de Tubarão, além da Cúria de Ocesana. O documento que foi entregue nesta semana ao prefeito Juarez Ponticelli apontou que o cemitério central de Tubarão ainda não pode ser reaberto para novos sepultamentos. O relatório também faz o levantamento sobre outros 12 cemitérios com a intenção de criar normas para regularizar os sepultamentos e evitar contaminações nos solos. Então nós vamos fazer as adaptações agora e depois criar uma legislação que nos permita manter os cemitérios cumprindo com seu papel e quem sabe encontrar o caminho para a reabertura do cemitério central. A entrega do documento é o primeiro passo para tentar resolver a situação do cemitério central. A Prefeitura ainda precisa seguir uma série de recomendações do Ministério Público e cumprir o termo de ajuste de conduta firmado. É uma demanda muito grande. Esse é um assunto que está em pauta há muito tempo já, por isso que a gente constituiu essa comissão e eu espero que a gente consiga encontrar uma solução definitiva para esse tema. Obrigado. Obrigado.